Portanto, ela fiz na Felidade... Aí, já agora esquece, já me trouxe todo, já nem vou dizer outra vez que vão-me comer todo. Como não dá para fazer, fiz lá na Felidade... Olha, não diga menos, eu já disse várias vezes... Não vale a pena, bolhotes, senão vão-me comer todo. Fui lá no Senas... Aí, Felidade... Eu entendo que comédia é preciso ser inteligente, não é? Porque, tu vejas, quem reage mal à comédia é uma pessoa que está limitada. É uma pessoa que não é uma pessoa super inteligente. Não, Iá, estou para aí, tu percebes disso. Sim, estás a pensar... Não, não, não. Resumindo e concluindo, é mais ou menos isto. Bem, pessoal, hoje é um mini vídeo, aonde gostaria apenas de fazer um vídeo apresentativo. Apresembe apresentativo. Apresembe apresentativo. Apresembe apresentativo. Ou seja, apresentar-me para aquela malta que, supostamente, não me conhece, que é normal. De haver em menos YouTube. Eu noto que mesmo o YouTube em Portugal tem tido algum tipo de caída. Muita gente, muitos grandes youtubers em Portugal têm, de facto, tem acontecido essa caída. Essa queda. E não liguem, já é tarde. Na altura não percebia nada de carros, como agora também não percebo assim muito, mas pronto. Apresem as suas melhorias, estou bem. Como o título indica, eu já fui deixar... Eu gosto sempre de ser moralista também no meu canal e vou ter que contar. Eu gosto sempre de ser moralista também. O Arthur, pronto, bom humor e inteligente, para me virmos tentar explicar... Oh, oh, André Garaz, tu aqui pareces aquele gajo de recreio, mano, daqueles inanimados, o Shibo. Não parece um Shibo, que ia sempre se Shibar. E, velho, do que me lembraste, meu? Parece, velho. Eu não tenho que ele estar até a época. Eu não tenho que ele estar até a época. Eu não tenho que ele estar até a época. Mas eu testo que as pessoas assim. Pois é. Pois é. Aos Picos da Europa ou aos Pirineus, uma das dois... Uma das dois... Uma dos dois... Opa, isto é complicado assim. Um dos dois, ou aos Pirineus ou aos Picos da Europa. Ora bem, pessoal. E hoje estamos aqui para falar sobre a nova Ornet, que está a dar muito que falar. Que, aparentemente... Aparentemente, o pessoal diz que... Aparentemente... Aparentemente... As ações de um vídeo, não é verdade? Mas pronto, 1.2 milhões de vírus das ações. Milhões de vírus das ações. Vírus das ações. Não está mal, mas... Acelera aí-te, acelera aí-te! Para, Zezinho! Acelera aí, Zezinho! Bem, é bom. Ora, vamos lá então, voltar à estrada. Eu até tenho dificuldade em colocar aqui, até parece um moçarico. Às vezes foi um bocadinho. É mais ou menos isto. Dificuldade em colocar a primeira com contração, porque de facto tem mesmo muita força. Resumindo e concluindo, o carro faz quase... Faz quase, ele faz ali quase mesmo 9 mil mutações. É mais ou menos isto. O que é que hajas? Como é que o hajas? Eipá, abaralho-me todo. Esquece, é que eu digo. O meu português é top. É lindo, é lindo. Esquece, velhotes. Isto é lindo. O português é lindo, velhinhos. É por isso que eu tenho orgulho de ser português. Quero que as más línguas se fodam. Bote de final. Num companheiro, num motoblogger... Sinceramente, a Argentina não se conhece. Pá, de vez em quando, temos trocado umas mensagens através do Instagram. Temos falado através do Instagram. Sinceramente, a Argentina não se conhece através do Instagram. Caramba! Gosto disto, como já vos disse, eu gosto disto e... E quero ver se consigo trazer melhor... Quero ver se consigo trazer melhor conteúdo... Foda-se! Foda-se! Ainda tenho o nó na puta da língua. Vê se consigo trazer melhor conteúdo para vocês. Portanto... O fio de beck. Eu não tenho muito fio de beck. Ou seja... Eu não tenho muito fio de beck. Não tenho muito termo de comparação em relação a outros pneus. Em carros meus, é a primeira vez que eu estou a usar o fio de beck. Sempre utilizei pneus de estrada. Nunca utilizei o fio de beck. Se eu já conduzi outros carros com semi-sliques, já. Principalmente carros que a malta me faz trazer para eu filmar. Já conduzi carros com fio de beck. Mas... Aquela experiência é muito curta para eu dar um fio de beck. Portanto, eu não tenho grau de comparação com outros que fio de beck. O primeiro impacto que eu tive... Um fio de beck. Um fio de beck. 2XX... Ainda por cima, o André Garaste. Tu és mesmo o Randall do Durkeraio, mano. Porquê? Porque já essa personagem metia nojo a nós que estávamos a ver. E tu estás a meter nojo ao pessoal das Ibizas, mano. Estás cheiados. Estás cheiados a ser à boa. Uma boa personagem que te fizeste, mano. Mas digam-me aí nos comentários se já cá tiveram. Se fazem também vídeos cá. Epá, tem o canal também do Sempre a Trintra. Sempre a... Sempre a Trinta. Fez questão de até partilhar um pequeno trecho do meu vídeo na página que não vi estragar a modelo. Naquelas stories. Na página que não vi estragar a modelo. De, sei lá, 30 segundos, 60 segundos, não sei quanto tempo é que é. Na página que não vi estragar a modelo. Resumindo, concluindo. Vou fechar aqui um bocadinho os vidros. Porque a sonorização, de facto, é complicada. O meu filho não está contente. Ele diz que quer dormir. Hoje acordou às nove e meia. E ele... Acordou tão cedo. Acordou tão cedo. Nove e meia é cedo, pá. Sete horas da manhã é hora de acordar. Sete, sete e meia. Agora nove e meia. Fiz 15 anos, moça. Com 15 anos eu trabalhava há muito tempo. Sim, mas isso é dos anos. É, dos anos, é, dos anos. Muito dos anos. Começa a fazer à vida, não. Começaste a pinar como não vi. Comecei a pinar como não... Não, pinei forte e feio ao nível do pinanço. Por acaso o pinanço... São estas pequenas coisas que nos motivam a continuar, ok? Ok, para não me virem já com dramas. E uma pessoa, eu por menos, não sou mal agradecido. E até foi a partir desse momento que ele meteu conversa comigo. Como tudo, por exemplo, eu adoro lamber um cozinho. Estás, olha, para mim é maravilhoso, mano. Lamber um cozinho é ótimo. Mas há malta que diz, é, pá, foda-se, lamber o cu, mano. De onde sai merda? Epá, não gosto. Regueta? Um bocadinho. Mica o afinou para a primeira vez. E, pá, acho que não fazia sentido estar a perder tempo com aquele feedback. Prestar o dinheiro com o Tastegate. Cette pute de Wastegate. J'ai bien dit Wastegate. Mais pouco que seja. Então, espero mais um tempo. Como vocês sabem, eu andava com problemas do que o feedback totalmente está em safe. A priori, isso é a Astegate. J'ai bien dit Wastegate. Astegate. Wastegate. Astegate. Wastegate. Astegate. Astegate. Wastegate. Astegate. Já tem melhores dias. Ou seja, de vez em quando passa-se, começa a fazer fieldback. E ele entra em me safe. Entender-me é mais ou menos isto. Quem diz 15, diz 20. Antes da última reinicialização. Oh, André. É isso e levar dois chapos. Sabes. É isso e levar dois chapadões. Não, em fato, ele não tem nada a dizer, hoje. O que é o dia? O canal YouTube Notícias. Eu sou o Zé Manel. Um apresentador com bigode bastante realístico. E notícias, às vezes, um bocadinho cómicas. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.